Eu, com meu sorriso aberto, e o paraíso perto, a vida melhorar Amando desse tipo que balança, mas não cai, de qualquer jeito vai, fica bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral, pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral, samba aqui, samba ali, samba lá Agora eu me liana, agora eu me liana Música 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 Música